Bom, depois da base, nós poderíamos usar um corretivo, mas aí pra não ficar uma maquiagem muito pesada, que você viu que já teve a cobertura, é suficiente. Vamos pra um passo... Como é o dia a dia, né? Como é o dia a dia. A gente anda sempre corrido, né? Cheio de coisa pra fazer. E aí eu vou mostrar essa paleta, que é da Mariana Saad, que é uma paleta multifuncional. Ela tanto serve pra contorno, iluminador, sombra... Cara, ela é fantástica. Não, e olha isso aqui. Que coisa linda! Inclusive pra bola! Parece que tem que ser... A hora que sai, parece que sai uma musiquinha junto, né? De dentro quando abre, né? Tcharam! E ela é da linha da Oceana. Ela é maravilhosa. Realmente, ela tem uma textura muito boa. E o que a gente vai usar? Em vez de usar um contorno em creme, que é mais difícil pra ficar esfumando, dando batidinhas e tal, nós vamos diretamente com o contorno da paleta. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui... Qual que é o contorno mais escuro? Esse... Esse... Siena. Isso. A gente vai pegar esse aqui. Sempre dá uma batidinha. Ó. Tira. Com o pincel de blush mesmo. Mesmo sendo uma textura em pó. Tá. Tá? E você vai vir na região... Você pode pegar aqui, ó. Da tua têmpora, onde termina o teu olho aqui, a sobrancelha. E vir dando batidinhas, batendo em direção à boca. Não muito perto aqui. Da têmpora pra boca. Isso. Da têmpora pra boca. Tá. Porque aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar o contorno do teu rosto original. Entendi. Entendeu? Aí, se você quer afinar, existem outras técnicas. Mas essa técnica, ela tanto dá um... Ela traz o teu contorno normal, quanto ele vai deixar um efeito bem bonito. Tá. Então, assim. Sempre cuidando com a quantidade. Tá? Ó. Colocou todos. Dá uma batidinha pra sair o pozinho, tirar e vai colocando. Tá. Então, a gente vai pegando aos pouquinhos, vai dando essa batidinha. Isso. Pode chegar mais perto do olho aqui, ó. No final do olho mesmo. Aqui? Aham. Mais pra cima um pouquinho. Isso. Aí. Hum. Hum. Essa eu não sabia. Essa é novidade pra mim. Essa é novidade pra tu? É, novidade. Isso aí. Isso. Exatamente. Olha. Mas... Eu acho que já tá bom aí. É? Aham. Esse contorno tá bem legal. Dá uma batidinha. Mais. Dá uma batidinha. Mais. Batidinha. Bate. O negócio bate. Bate. Isso. Rebenta com o pincel. Prendendo. Prendendo. Vai lá. Isso. Dá os toquezinhos. É. Tinha que dar uma batidinha um pouquinho mais. E agora. Essa foi ótima. A gente explica pra galera que tá vendo. Quando você faz isso. O que acontece? Quando você faz isso. Agora o que que você vai fazer? Você vai tirar o excesso do pincel. Não. Pode esfregar na mão aí. Em cima da palma da mão. Aí. Ou numa toalhinha. Nem tem imagem. Nem tem imagem. Eu tô tudo linda. Meu Jesus. Agora que eu quero ver. Ah. Então vamos lá. Ah. Pega esse lençinho aqui. Porque não, não. Não vai tirar. Não. 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 Tudo tem conserto. Ah que bom. Vamos lá. Gente. Olha isso que é o interessante na maquiagem. Eu pedi meu bordo pra vocês. Vamos lá então. O que que você vai fazer? Você vai pegar o próprio pincel agora. Esse? Esse mesmo. Continua com ele. E você vai bater mais. Só que agora ao invés de você bater pouco. Você vai ter que. Só que levemente. Não. Não esfrega. Porque se você esfregar. Vai manchar. Segura bem na ponta do pincel. Na ponta de fora. Aqui ó. Como se fosse um lápis. E aí você vai vir. Uhul. Assim. Duas horas depois. Mais ou menos isso. Isso. E vai batendo. Vai subindo. Sobe um pouquinho ali. Vai batendinho. Vai batendinho. Bom. Eu vou pegar aqui. Vem aqui amiga. Vem aqui. Não me aguento. Né? O pessoal ali no fundo tá desesperado. Falando. Deu. 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 O troço não funcionou. Não. 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 Vira aqui de ladinho. Aí ó. Resolvido menino. Você viu? Vacia assim. Pronto. É isso aí. É as batidinhas. Sem nada no pincel. Que vai dar o resultado depois. Essa mulher gente. Essa mulher. E aí. Você quer fazendo aí Fran? Já? Uhum. A gente pegou um kit de pincel aqui. Dá aquele outro grandão. Pode ser esse aqui. O de pó mesmo. E aí. Eu vou pegar esse blush aqui ó. Deixa eu ver. Eu vou pegar um já iluminador. Ah. Eu vou pegar esse aqui ó. Tá. Deixa eu ver como que ele tá. Ai gostei. Ai gostei. Vamos fazer uma misturinha aqui. Entre esses dois aqui ó. Só calma que é rosa. Ai ai ai. Tá. Ó. Tem dos dois lados. Calma que é rosa. Calma que é rosa. Ah. Você vai usar o pincel de pó no blush? Vou. Nossa senhora. A gente usa até o dedo pra maquiar se você precisar. Usa o que tem gente. Usa o que tem. Usa o que tem. Ó. Dá a batidinha. Tá vendo os pozinhos? E aí você vai vir dando batidinhas como se fosse o teu blush. Que lugar? Sorri. Isso. Levantou. Aonde tá cheinha a tua bochecha é onde vai o blush. Ai que medo. Pá. Levei uma chinelada. Não. É isso aí mesmo. Vai dando batidinhas bem de levezinho. Gente eu nunca me maquiei assim. Eu tô achando muito chique agora. Eu vou achar. Força. A gente esfrega tudo, né? Não dá aquela... É tudo que você faz hoje na maquiagem, se você faz com essas batidinhas... Aí vira e faz do outro lado. Isso. Faz do outro lado. Ele fica muito mais suave. Uhum. E ele fica um esfumado melhor. Tanto em sombra, quanto na face. Não esfrega a Francie. E aí... Ainda bem que a minha colega fez uma roda cagada. Olha como ela é delicada. Faz. Não. Ela tá... Deixa eu terminar. Eu vou terminar, gente. Eu vou terminar. Até no final dá certo. Gente, é que eu lancei aqui. É que eu não tenho tempo. Meu Deus. Mas não é assim. Aí você mancha aqui, ó. Não pode enxergar muito na frente. Sua prof é brava. Viu só? Pronto. Pronto. Ela tem que fazer bonita e ela faz as coisas, né? Quem escuta, eu acho que tinha feito um estrago. Vai. Vai. Aí vamos usar... Deixa eu passar o rosinha nela aqui. Ah, ela tem medo. Ela vira de ladinho. Não, né? Não, eu gostei dessa cor. Nossa, ela... Ficou bem saudável, né? Como diria a minha avó. Ficou super saudável. Super saudável. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui nesse negócio. Ah, inclusive tem limpador de pincéis, gente. Só que eu não trouxe hoje porque era muita coisa. Mas, assim, é bem legal. E aí você já pode continuar usando, né? Se você molha com detergente pra limpar e lavar seus pincéis, aí você... Depois você não pode usar logo em seguida, né? E com o limpador ele já fica sequinho. Você já usa em seguida. Opa! Show. Ó, eu peguei o iluminador. Tá. Tá? Passei ele aqui no... Passei ele no pincel. No pincel. Tá. Só que eu não vou tirar o excesso. Não. A diferença é esse é pra brilhar. Esse é pra brilhar mesmo. Tá. E aí você vem aqui, pega o espelhinho lá que eu vou mostrar. Deixa eu colocar pra não dar aí. É. Vou colocar de um lado. Você vem aqui, ó. Essa região. E ó. E só dá um toquezinho. Ah! Olha! Se eu não era assim, eu nem me lembro. É. Olha aí, ó. Entendeu? Você viu que é bem de leve? Agora pode fazer do outro lado que eu acho que você... Não, é dela mesmo. Você aprendeu. Isso. Quanto mais na ponta do pincel você pegar, mais leveza você tem no pincel. Tá. Isso. Só, sem chegar muito na frente, pode chegar mais perto do olho. Isso. É isso aí. Nossa, Ana, você, ó. Tá virada. Que orgulho, hein? Que orgulho, hein? Depois da... Depois do bexingão que eu levei. E aí, agora... Virando. Gente, ela tá com medo de me entregar o pincel. Não, não dá, gente. Não dá. E aí, vamos para o ponto. Não bate no nariz? Imprimindo na ponta? Não. Não? Não. Mas não é errado. Não é errado. Se você... A minha filha, blogueira, ela põe... Ela põe! Não, você pode. Você pode colocar no pontinho do nariz. Você pode colocar no arco do cupido, que é na boca. E um pouquinho na testa. Arco do cupido. É. Que nome. Nossa. Você viu? É porque faz aquela flecha, lembra do cupido? Então, é o arco do cupido. Mas aí... Gente, mas o pó passa depois de tudo isso? Depois de tudo isso? Eu jurava que o pó era depois da base, não? Não. Então, se você quer fixar a tua maquiagem, você faz isso antes. Chocada, né? Brasil, Brasil. Isso é novidade para vocês. Eu tenho certeza. Certeza. Choquei, choquei, né? Mas o que você pode fazer? Um iluminador um pouco mais claro. Sim. Você pode jogar na pontinha do nariz. Tá. Nós temos aqui algumas versões que ele... Deixa eu ver se tem algum clarinho aqui. Mais um douradinho? É. O mais clarinho. Deixa eu ver aqui. Tem aquele U que eu trouxe da... Ah, pode ser até esse aqui. Ah, é. Tá. Aquele lá vai muito flocado. Tá. Ó, vamos pegar esse clarinho. Você vai pegar com a ponta do dedo mesmo. Tá. Tá? E você vem... Isso. Você vai colocar em cima do ossinho. Não pode pôr aqui na ponta do nariz. Tá. Porque o que acontece? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, vai ficar batatudo. Vai ficar batatudo e ele vai pra baixo. Então, você tem que colocar sempre em cima do ossinho. Entendeu? Isso. Isso só dá batidinhas. Aí. Aí, ó. Tcharam. Porque... Você gostou da musiquinha, né? Gostei. Quem mandou você colocar? Tá linda. Ela tá acabando comigo, né, gente? Mas tudo bem. Deixa ela. Deixa ela. Seu narizinho já é, assim, brilhoso. Então, mas eu gosto mais do glamour também. Também. Aí, aí. Gostei. 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 Legenda Adriana Zanotto